Obrigado. Ah, e agora sim estamos gravando. Então, pessoal, essa é a última aula, digamos assim, da primeira APNP, né, do primeiro projeto que eu fiz para vocês de atividades pedagógicas não essenciais. O plano é que a gente trabalhe a questão dos números binários negativos, tá? Nós já vimos como é que faz alguns cálculos, nós já vimos como é que faz as conversões entre as principais bases que nós temos. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão do negativo. Vale a pena lembrar que a ideia não é transformar vocês em calculadoras de binário, então eu vou explicar, vou dar alguma noção sobre tudo, como é que funciona. Mas a ideia é que vocês tenham uma noção, tá? Eu não vou, tanto que dessa, como já é algo bem mais específico, eu não vou nem passar atividade, nem vou passar questionário depois, tá? Falando nisso, quem está com algum questionário meu não entregue ainda a favor, providenciar a entrega, tá? Então, para a gente estudar os números binários negativos, é importante que nós estudamos alguma coisa sobre os tamanhos padrão de números em binário, tá? Então a gente já viu, deixa eu pôr para apresentar aqui o quadro branco para vocês, vamos desenhar um pouquinho. Então, a gente já viu que existe aí na informática o bit, tá? Que é um espaço reservado para guardar um número, ou um zero, ou um um. Então o bit é uma unidade para armazenar algum valor. Nós também já vimos que nós temos o byte. O byte é um conjunto de oito espaços para guardar valores. Então vamos alinhar aqui, aí, mais bem alinhadinho. Então o bit é um espaço e o byte são oito. Quando a gente fazia as nossas contas, nós fazíamos, por exemplo, da seguinte forma. Um zero um mais onze. Isso aqui dava zero, 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 um, se eu não me engano. E a gente, o nosso resultado era assim. Mas para o computador, isso aqui não é exatamente dessa forma que ocorre. Por quê? Porque para o computador, ele não tem como separar um espacinho de três bits na memória para mim guardar algum valor. Então, sempre que eu mando na minha programação, isso quem vai fazer é o programador. Sempre que eu mando reservar um espaço na memória, sempre que eu mando criar uma variável, eu vou dizer para o computador, olha, eu quero uma variável, por exemplo, do tipo int, do tipo integer. Do tipo integer, ele vai criar provavelmente uma variável de 32 ou de 64 bits. Ou seja, para fazer essa conta, ele não faria só um zero um mais onze. Aqui teria toda uma grande quantidade de zeros antes, porque o tamanho da minha variável é de 32 bits. Então, quando eu crio uma variável int, é de todos esses 32 bits que eu estou falando. Eu posso criar variáveis de tamanho menor. Eu posso criar uma variável do tamanho de um byte, por exemplo, sem problema algum. Mas os tamanhos padrão são outros. Além do bit do byte, nós temos também, por exemplo, o nibble, que é um espaço para guardar quatro valores. Quatro valorzinhos. Então, quatro bits é um nibble. E da mesma forma, eu tenho o word, que é, na tradução do nome aí, é palavra. Agora, vamos fazer da seguinte forma. Três, quatro, três, quatro, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma word tem espaço para guardar 16 bits. Então, se eu mandar criar uma variável que tenha um tamanho de uma word, uma variável de 16 bits, e guardar um valorzinho menor, ele vai preencher todo o restante com zeros. Por que isso é importante para a gente, pessoal? O que acontece? Quando eu crio, vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar aqui com um byte, tá? Vamos sempre utilizar o byte como referência. Quando eu mando guardar o valor 3, por exemplo, e eu estou usando o tamanho do byte, o valor 3 é 1, 1. Isso aqui vocês lembram. Se é um byte, ele vai ter seis zeros antes. Então, ele sempre vai ter seis zeros antes quando eu estiver trabalhando com valor em uma variável do tamanho de um byte, tá? Do tipo ou do tamanho de um byte. O que acontece, pessoal? Quando eu vou fazer representar números negativos, o computador faz assim, ó. Então, vamos voltar para a nossa escrita aqui. Quando eu estou falando com um bytes, eu consigo guardar valores que vão de zero até 255. De zero até 255. Quando eu vou criar essa variável, eu posso dizer, olha só, eu quero uma variável com sinal ou sem sinal. Se ela for sem sinal, ela vai guardar só números positivos. Agora, se ela for com sinal, daí ela vai guardar o positivo e o negativo. Só que, como ele precisa guardar também o sinal aqui nesse espaço, aí ele não consegue mais guardar de zero a 255. Quando eu vou trabalhar com números com sinal, aí um byte vai conseguir guardar do menos 128 até o mais 127. Por que que é isso, pessoal? Porque o computador não tem como simplesmente pegar esse número aqui e colocar um menos na frente. O que que ele tem que fazer? Ele tem que separar um espaço nesse valor aqui para guardar o sinal. E isso é feito no que a gente chama de bit mais significativo, tá? M, S, B, Most Significant Byte, que é o primeiro byte da esquerda, o primeiro bit da esquerda da variável. Então, quando aqui é um número positivo, é um número positivo, fica zero. Quando é um número negativo, esse número vai começar com 1. Então, esse aqui é o sinal de que nós estamos trabalhando com um número negativo. Beleza? O primeiro valor da esquerda representa o sinal. Só que aí, o que que acontece? O computador não faz simplesmente assim, ó. Não. Isso aqui é um 5. Então, a gente imaginaria que isso aqui é o menos 5. Não, não é dessa forma que ele faz. Ele faz toda uma inversão que é para fuder a gente, né? Basicamente. Mas é para que ele não quebre o formato dos cálculos dele, para que ele possa fazer os cálculos sem precisar ficar cuidando se é positivo ou negativo. Como é que isso funciona? Olha só. Então, imagina que eu tenho um valor. Imagina que eu tenho esse valor aqui, ó. Tem esse valor aqui. Eu quero pegar e quero descobrir que número negativo esse valor representa. Para fazer isso, eu tenho que fazer três passos. Três passos. Para descobrir que número isso aqui representa. O primeiro passo... Inverto. Então, eu vou pegar esse valor e vou inverter cada um dos bits que estão nesse valor. Então, se era 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ele vai virar 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, tá? Então, conseguindo acompanhar o que eu fiz aqui, simplesmente eu peguei esse 1, transformei num 0. Peguei o próximo 0, transformei num 1. Peguei isso aqui, transformei num 1. Peguei esse aqui, transformei num 1. Então, eu inverto todos os números um por um, tá? Então, o primeiro passo é a inversão. E aí, quando eu tenho esse número invertido, eu vou para o segundo passo. O segundo passo soma 1. Soma 1. Então, eu vou pegar esse 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, e vou fazer mais 1. Tá? Isso vai me dar um resultado. Nesse caso, como a conta é simples, eu nem vou fazer aqui. Dependendo do número, pode ser que você já dê um cálculo mais complicado. Então, faço o segundo passo, somo. Vai me dar 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Então, eu cheguei nesse valor aqui. Esse é o valor que ele está se representando como negativo. E aí, finalmente, converte para decimal. se eu quiser saber em um formato, em uma... em um sistema numérico que eu entenda. Então, se eu pegar esse 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 e converter para decimal, eu tenho como... Poderia fazer o cálculo. Vocês já fizeram esses cálculos várias vezes, mas apenas para facilitar para a gente ir um pouquinho mais rápido, eu vou usar a calculadora para isso. Falando em usar a calculadora para isso, acho que eu nunca falei isso para vocês, a calculadora do Windows, pessoal... deixa eu apresentar aqui. A calculadora do Windows, desde o Windows 8, Windows 10, especialmente no Windows 10, ele tem no menuzinho... ele tem no menuzinho aqui do lado alguns tipos de coisas que ela pode ser. Se eu quero uma calculadora padrão, se eu quero uma calculadora científica, uma de programador, um cálculo de data, ou se eu quero converter entre moedas, volumes, comprimento, peso e massa, temperatura, ele me dá uma porrada de funções aqui que me facilitam a vida. A calculadora padrão é essa aqui. A calculadora científica está aqui, com todas as funções que uma calculadora científica faz. Trigonometria, enfim, tem funções, tem uma grande quantidade de coisas, isso pode ajudar vocês nas outras disciplinas também, tá? Vamos sempre ter em mente. A de programador, olha só que legal, ele tem quatro unidades, quatro sistemas numéricos aqui. Então, se eu pegar no decimal e escrever o valor 91, ele já está me dando aqui no binário qual que é o resultado, o quanto que vale 91 em binário. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Está me dizendo que 91 em hexadecimal? Está aqui, ó, 5B. Em octal, 1, 3, 3. Tá? Então, essa, essa calculadora, ela pode ajudar bastante, tanto na hora de conferir conversões, cálculos que vocês façam, quanto na hora de fazer essas conversões. Você simplesmente põe o valor aqui, tá? Ah, é 91. Então, vamos limpar. Ah, não, agora eu quero 139. Está aqui, ó, tanto em binário, quanto em octal, quanto em hexadecimal. O legal é que no octal, no octal, inclusive, ele deixa o 8 e o 9 desligados, para que eu não possa utilizar, tá? Porque não existe 8 e 9 em octal. Da mesma forma, em binário, ele só libera os números 0 e 1. Já no hexadecimal, aparece aqui do ladinho, do AUF também, tá? Então, essa calculadora pode ajudar bastante vocês. O valor que tinha dado lá, que eu queria converter, era esse aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Que vale 125. Então, deixa eu parar a apresentação, e vamos voltar lá para o meu quadro negro. E aí, aí, já está aparecendo para vocês. Então, se eu converter isso aqui, se eu converter isso aqui, ele me dá o valor 125. Portanto, portanto, o valor que isso aqui representa é o menos 125. tá? Como vocês podem ver, não é uma conta fácil, não é uma conta rápida, não é uma conta direta, ela tem alguns passos, mas ela 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 dá aí um... a gente consegue descobrir que valor é esse, tá? só para vocês terem a confirmação que eu não estou mentindo para vocês. Voltei para a nossa calculadora. se eu for no binário está em tamanho byte, tá? Se eu for no binário e dizer que eu quero 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, olha só o valor que ele está me dizendo no decimal. Menos 125. Tá? Menos 125. Da mesma forma, se eu colocar menos 125 aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11. E reparem que agora sim fica muito esquisito as coisas, porque na conversão para octal ele não me dá esse valor como negativo. Por quê? Porque isso a gente trabalha na decimal. A forma de representar negativos em octal é simplesmente menos 203. No hexadecimal, menos 183. Já no binário, não. Não existe o símbolo de menos. Então, eu preciso ter uma forma de exibir isso que é reservando a primeira, o primeiro espacinho. Tá? Voltamos para o quadro branco. Então, olha só. Vou deixar aqui do ladinho. Vamos apagar os valores. Mentira, não vou não. Se alguém está anotando as coisas da nossa disciplina, quiser anotar isso, coloca o título de números binários negativos e coloca que isso é a forma de... Vamos descobrir qual o valor em decimal de um número negativo. Você anota que tem os três passos e aí faz essa conversão aqui. Esse aqui, vamos esquecer que esse aqui existe, isso aqui não está aqui mais. e aí essa é como vamos fazer essa conversão desse valor aqui. Beleza? Se alguém está copiando, pode ficar à vontade. Aí eu dou um minutinho e a gente já continua o nosso conteúdo. E aí vamos fazer uma pergunta que ele Obrigado. Obrigado. Beleza? Então, olha só. Continuando, vamos fazer esse processo de novo para outra conta, tá? Só para a gente ver ela funcionando de novo, para não ficar com um exemplo só. E como eu falei, tá? Por favor, não pirem muito com isso, porque a ideia é saber que existe, saber como é que funciona, mas não muito mais do que isso, tá? Ter noção aí, se vocês estiverem andando na rua, pô, virou uma esquina aí, dá de cara com binário negativo. Pelo menos você vai saber o que é, como é que, né? Ter uma ideia básica de como é que as coisas funcionam. Não é para você ir lá e sair sabendo converter e fazer essa conversão de cabeça. Não, é só para a gente ter uma noção sobre como os computadores fazem as coisas mesmo, tá? Vamos começar com esse número aqui, ó. Então, eu quero saber, em decimal, que valor é esse? Como, olhando para ele, eu já posso ver que o primeiro dígito, o primeiro, né, dígito binário, o bit mais significante é 1, eu já sei que é negativo, tá? Já sei que é negativo. Então, fechou. Então, é um número negativo. Eu vou precisar fazer esses três passos, tá? Esses três passos. Então, o primeiro passo, inverte. Vamos inverter. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Tá? Tá aqui a inversão do meu número. Beleza? Aí nós vamos para a segunda parte. Soma 1. Tá? Soma 1. Então, se eu vou somar 1... Apenas por, né, por desencargo de consciência aí, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, mais 1, tá? Vocês já aprenderam a fazer essa conta também. Espero que ainda lembrem como é que faz. 1 mais 1 dá 2. 2 é 1, 0, fica 0, vai 1. 1 aqui, 1 aqui, 0, 0, 1, 1, tá? Então, o resultado da minha soma, vamos anotar aqui do ladinho, que é 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Esse é o resultado da minha soma, 1. Somei 1. Beleza. Agora, vamos para o terceiro passo, que é a conversão. Conversão. Vocês lembram, converter em binário para decimal, né? Eu passei para vocês duas formas diferentes. Uma é utilizando a tabelinha, a outra é utilizando a divisão. Hoje eu passei a terceira forma, que é utilizando a calculadora, tá? Então, vamos fazer pela calculadora. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, convertido para decimal, me dá o número 102. Portanto, esse valor aqui em cima, vale menos 102. Menos 102, tá? Pessoal, alguma dúvida? Deu para dar uma entendida, pelo menos? Deu para não se sentir totalmente perdido nessa coisa, hein? Por favor, se estiverem, podem perguntar no chat, ou podem perguntar no áudio. Está aberto para vocês aí, senão a gente continua mais um pouquinho. Tudo tranquilo? Tá, então, beleza. Então, lembrem, tá? Isso é... Nessa conta, nesse passo a passo, nesse processo, eu não vou fazer com vocês a quantidade de repetições que a gente fez nas conversões e na soma, e nos cálculos. Porque aquilo lá é mais tranquilo e é mais importantinho para nós, tá? Já isso aqui é um pouco mais, assim, para a gente ter uma noção de como as coisas funcionam. Então, por isso que eu vou fazer duas vezes e fecho a conta, tá? Então, essa é a segunda conversão. Se alguém tiver o interesse de ter ela no caderno também, pode copiar aí. Então, vamos lá. Beleza, então, olha só. Só para vocês entenderem, todo esse processo é para garantir, como eu falei para vocês, a integridade das contas, tá? A integridade das contas... em binário. Então, imagina que o computador precise, por algum motivo, fazer uma conta de 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, para que é o mesmo valor que eu fiz ali em cima. A gente já descobriu que ele vale menos 102, tá? A gente já fez isso ali. E eu quero queira fazer mais... Ah, eu quero queira fazer mais esse valor aqui. Eu nem... Na verdade, dá para saber. 1, 2, 4, 8, 15. 15, esse aqui é 15, tá? Então, se eu precisar fazer essa conta aqui, o computador, mesmo tendo um valor negativo, ele pode fazer direto, seguindo a mesma lógica. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2, fica 0, sobe 1. 2, fica 0, sobe 1. 3, fica 1, sobe 1. 2, fica 0, sobe 1. 1, 0, 1. Então, se eu fazer essa conta aqui, ela está me dizendo o resultado dessa conta. Então, menos 12, mais 15, tá? O resultado deu 10, 10, 10, 0, 1. Vamos colocar lá na calculadora. O resultado deu... Menos 87, tá? Que é para ser o resultado correto dessa conta. Beleza? Então, o que acontece? Todo esse esquema de inversão e de fazer essa soma mais 1 é tudo para quê? Tudo para que a gente possa ter uma integridade, para que as coisas funcionem seguindo a mesma lógica. Beleza? Conseguiram entender um pouquinho? Aqui, eu dei um exemplo para vocês. Mas se vocês fizerem aí, inventarem 3, 4 números, contas de mais, contas de menos, contas de vezes, o resultado vai sempre seguir a lógica correta e vai dar o resultado correto que daria em decimal, por exemplo. Ok? Pessoal, para hoje, então, como eu falei, é a última aula desse plano. Então, a gente tem só esse conteúdo para trabalhar. O retorno dos conceitos, dos trabalhos que vocês fizeram, eu já passei para... Para quem já me entregou, eu já passei de quase todos no class. Eu acho que falta do último trabalho que eu não consegui corrigir ainda. Mas eu corrijo essa semana e já mando para vocês. E aí, na próxima semana, a gente começa o conteúdo novo, que é o conteúdo, entre aspas, Word, Excel, PowerPoint. Editor de texto, editor de planilha e editor de apresentação. A gente vai fazer tudo utilizando o Google Documentos, o documento do Google, integrado com o Google Classroom. Então, Ah, professor, estou só com o celular em casa, puta, meu computador não está rolando. Então, beleza. Você consegue fazer edição de texto, você consegue fazer as planilhas, você consegue fazer tudo pelo celular, inclusive. Não corre risco de perder, fica salvo na nuvem. Então, ele tem algumas vantagens aí. Óbvio que, no celular, você vai sofrer um pouquinho. Planilha, especialmente, é relativamente chato de fazer no celular. Mas dá para fazer e eu vou levar isso em consideração na hora de fazer as atividades com vocês. Na próxima semana, a gente vai passar o horário atualizado para vocês. Mas na próxima semana, vocês têm aula comigo na sexta. E nas demais, eu pedi para mudar para quinta. Porque semana que vem, vocês já têm aula na quinta, mas daí parece que ele encerra a disciplina, acho que era empreendedorismo, não lembro o que vocês tinham na quinta. E daí as quintas ficam vagas. Daí eu preferiria tirar da sexta, né? Então, eu conversei com o Sr. Celso para a gente mudar. Então, semana que vem, a nossa aula é na sexta ainda. Nas próximas semanas, é na quinta-feira. Se eu não me engano, eu separei, acho que vão ser oito aulas. Oito aulas e três atividades aí. Três aulas de Word, três de Excel, duas de PowerPoint, alguma coisa assim. E mais a... Não, é um pouco menos. É duas de cada um. E mais daí as atividades, valendo um pouquinho de hora também. E aí, dessa forma, encerrando esses dois planos de atividade, nós encerramos o primeiro semestre. A gente consegue atingir a totalidade da carga horária do primeiro semestre. Então, vai ser uma disciplina a menos para vocês reporem quando houver o retorno presencial. então, a gente não sabe nem quando vai ser, nem como vai ser. A gente só sabe que essa reposição vai ser relativamente pesada, né? A gente vai ter que trabalhar aí alguns sábados ou alguma coisa, alguma forma, a gente vai ter que tentar fazer para voltar aí ao normal fevereiro a dezembro para que vocês não tenham que se formar lá em abril ou maio. Certo? Então, a gente vai ter que fazer alguma jogada para repor um tanto desse conteúdo também, tá? Mas aí é uma matéria a menos que vocês vão ter que se preocupar com isso. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, mandem no chat, abram o áudio e perguntem. Estou encerrando a gravação. Tá?